Oba, lá vem ela, estou de olho nela Oba, lá vem ela, estou de olho nela Não me importo, e ela não me ove Não diga nada, e não saiba que eu exito Quem eu sou, pois eu sei muito bem Quem ela é, e eu me contei Só de vê-la passar Oba, lá vem ela, estou de olho nela Oba, lá vem ela, estou de olho nela A noite é linda, e ela mais ainda Todinha de rosa, mais linda Mais fomega, e uma rosa Oba, lá vem ela, e com mais, estou de olho nela Oba, lá vem ela, e com mais, estou de olho nela Não me importo o que falem de frente Pois sem saber, ela é minha alegria Ela tem o perfume de uma cor que eu não sei o nome Mas ela deve ter, mas ela deve ter um nome bonito Igual a ela, olá, 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 olá Oba, lá vem ela, e com mais, estou de olho nela Oba, lá vem ela, olá, olá, olá Oba, lá vem ela, olá, 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 olá Oba, lá vem ela, olá, olá Oba, lá vem ela, olá Uma A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL